Música Tamires é mãe de primeira viagem. Ainda no hospital, aguardando para receber alta, ela esclarece as dúvidas com a enfermeira. E a principal delas é com a amamentação. Porque eu não sabia muita coisa, eu tinha medo dela ficar, porque ela estava vomitando, né? Aí eu fiquei com medo, mas agora ela esclareceu bastante. Aqui no hospital universitário são realizados 300 partos por mês. Pelo menos 80% das mães, quando recebem alta, saem com muitas dúvidas de como cuidar do bebê e até dela mesma. Foi aí que duas enfermeiras decidiram criar um manual. Com uma linguagem simples e rápida, as mamães têm dicas de higiene e segurança, cuidados. Leslie tem seis anos de trabalho na maternidade e depois de ouvir tantas mães com as mesmas dúvidas, ela e outra enfermeira resolveram colocar no papel as respostas. É comum o bebê trocar o dia pela noite. A fase de adaptação pode levar até quatro meses, mas é preciso mudar os hábitos desde cedo. Diminuir os intervalos da mamada durante o dia e acordando esse bebê, né? Mostrar a luz do dia para ele, para que ele possa começar a se adaptar. Durante o período noturno, se ele mamou bem durante todo o período do dia, ela pode conseguir espaçar um pouco mais as mamadas e deixar que esse bebê comece a fazer essa adaptação. Outro problema comum que tira o sono de tantos pais são as terríveis cólicas. E a receita para acalmar o bebê é simples. O banho no final da tarde é importante, porque acaba diminuindo, né? Deixar o bebê submerso na água mesmo, deixar cair bastante água quente na barriguinha do bebê. As massagens é importante e até o contato da mãe com o bebê só de fralda, contato barriga com barriga também ajuda a diminuir as cólicas aí no período da noite. No hospital não tem problema, mas em casa é que eles aparecem. Tamires está tranquila, disse que vai aprender com o tempo e que o manual elaborado por Leslie será o livro de cabeceira nos próximos meses. A enfermeira explicou tudinho, eu digito como é que faz, e com o manual em casa também já vai dar para esclarecer bastante dúvidas. Música 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 Música